A nova atualização do Free Fire tá chegando e ela promete ser uma das mais interessantes, porque a quantidade de coisa boa que vai ajudar os jogadores, mano, tá insano. Então vai deixando o likezão, se você não for ser bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar, mas pelo menos caiu pelo menos umas 5 pessoas aqui, galera. Acho que caiu duas pessoas ali do lado, na cidade de Catuchuashi, e mais algumas ali em um observatório. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar esse lançador, que é em cima da torre de observatório, meu parceiro, que aí a brincadeira começa. Mas, galera, teremos algumas adições no mapa, além de, claro, o mapa de neve, né? Praticamente todo o final de ano agora, quando atualiza, o mapa ele tá ficando com neve, etc, né? Tem gente literalmente aqui debaixo de mim que eu tô ouvindo barulho, vou fazer aquela trocaçãozinha fake pra chamar a atenção, né? Você faz trocação fake, meu garoto? Ruchador, ele vem seco, malandro. Porque ruchador, ele acha que é esperto, né? O cara ouve barulho, ele quer vir seco, achando que vai ficar na vantagem. Ó, 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 ó como é que tá vindo. Olha aí como é que ele vem. Ah, viu, Maria? Foi usando um taksue inutilmente ali. E, é claro, o amigo gado também disse... Ó, meu garotão, deixa eu explicar uma coisa. Não adianta você se esconder com a bundinha de fora não, meu parceiro. Que minha mira quando pega na tua bundinha, filhão, é só dedada. Então já vamos avançando. O cara se escondeu com a bundinha de fora, vai se lascar, mané. Mas, na próxima atualização, teremos uma coisa muito insana no mapa, que vai ser um... Como é que é o nome daquele negócio? Corrimão. Vocês já viram aqueles corrimão de skate? Que a galera faz manobra? Então, vai ter umas paradas dessas pelo mapa agora. Agora, eu já tô terminando a gravação pra gente poder criar o vídeo de resumo da nova atualização, mostrando tudo que vai ter. Então, eu já testei praticamente tudo. E, cara, isso vai ser incrível demais pra mobilidade. E, por incrível que pareça, né? Como sempre, geração Free Fire sem cérebro, Enzo de 10 anos, reclamando das coisas, né? Já é padrão, né? Toda atualização tem essas parazetas sem cérebro pra reclamar. Tipo, e os caras só reclamam de coisa que vai ajudar o jogador, né? Eu não entendo. Os caras só reclamam de coisa que é pra poder dar benefício e pra poder ajudar os jogadores. Pra você ter noção de como essa gente... É, sem noção, cara. O negócio é pra você poder se movimentar pelo mapa. Só dá uma olhada aqui no mapinha pra ver se alguém... Se aparece o rei da partida, beleza. Apareceu o rei da partida ali, ó. É pra lá que a gente vai, mané. Que é basicamente o seguinte, cara. O corrimão é pra você se movimentar pelo mapa, o que vai ser ótimo. Mas essa galera do Free Fire, eles não gostam dessas coisas, né? Tanto é que se você jogar com o aleatório, o imbecil retardado mental do aleatório... Se você pegar um carro, o aleatório destrói o carro. Porque, simplesmente, essa gente tem algum tipo de problema mental. Opa, tem um cara ali, segura a emoção, meu garotão. Vai tomando na cabecinha, gostosinho. Opa, tem mais um cara pra cá, se movimenta. Toma aí, só pegar o lootzinho desse maluco aqui rápido. Pega o lootzão pra nós. O maluco tá encostando, já volta pro carro, vem dando a movimentada pra cá. Meu Deus do céu! Que que é isso, gente? Lá vem corno. Lá vem lixo humano de carapina. Ó, como é que ele vem no analógico, tomando... Ai, meu Deus! Tomou na cabecinha, gostoso. Maluco, esses lixos humanos de carapina, pelo amor de Deus, hein, mané? Que que é isso? O cara, ele tava na maldade, mané. Maldade. Isso aí não é uma pessoa normal, não. Isso não é uma pessoa do bem. Carvalhos. Vocês viram, mané? O pipoco passando ali. Minha Nossa Senhora, ainda bem que eu tava de carro. Mas como eu tô falando, cara, você pode ver que tudo que é pra dar benefício pros jogadores é se imbecis sem cérebro do Free Fire, porque isso é uma pessoa imbecil, um retardado. Porque não tem como ser uma pessoa normal ali, boa. Tipo, o cara simplesmente recusar usar um negócio pra poder ajudar ele. Não, o que eu mais vejo nos comentários é a galera simplesmente falando sobre isso. Porque já não suporta mais essa geração demente do Free Fire sem cérebro, falando bobagem, reclamando de tudo, mano, a galera já tá a ponto de simplesmente comer na porrada do jogador de Free Fire na rua, mané. Se é da época de Lan House, quem aí é da época de Lan House? Eu acho que essa juventude Free Fire não sabe nem o que é Lan House, né? Mas quando eu era criança, a galera ia pra Lan House pra poder jogar. Malandro, se Free Fire na época de Lan House, meu amigo, o que ia ter de reportagem, de noticiário, notificando que jogador de Free Fire apanhou, morreu, foi espancado, não tá escrito, moleque. Se Free Fire era na época da Lan House, meu amigo, o que ia ter de porradaria, de filmagem, de espancamento de jogador de Free Fire não tá escrito. Porque a galera, hoje em dia, já não tá mais suportando o jogadorzinho de Free Fire pra tech. E além dessa adição, dessa nova mobilidade, pena que não é em todo o mapa, né? Basicamente aqui no meio do mapa que vai ter essa mobilidade nova. Vindo ali de Bimazaki pra cá, de Cocteau, ali da cidade que desce aqui de Pique. Então é basicamente só no meio do mapa que vai ter essa mobilidade nova. Também temos uma adição agora na tirolesa, que ela tá muito melhor. E cara, ficou muito incrível a nova tirolesa pra você utilizar. Outra coisa, tipo, uma coisa que eu falo bastante tempo, que eles deveriam adicionar tirolesa em outros locais do mapa também, né? Você pode ver que é basicamente só aqui no meio. Eles poderiam adicionar tirolesa em outras localizações do mapa também pra poder facilitar a mobilidade, né? Porque um exemplo bom é quando você tá lá em Cape Town, por exemplo. Mano, pra você vir de Cape Town pra Pique, se não tiver veículo, demora pra cacete. Se você tivesse uma tirolesazinha ali, seria rápido pra poder facilitar demais a mobilidade. Outro exemplo é aquela parte lá de cemitério, de observatório. Se tivesse uma tirolesazinha, tava suculento. Mas por algum motivo eles não fazem essa adição, não sei porquê, né? Tô rodando pra cá pra gente poder ir atrás de Mico, cara. Porque a galera tá complicada aqui de se achar, rapaziada. Tem umas partidas aí que, pelo amor de Deus, os caras estão camperando hard. Ó, o rei da partida tá pra cá. Já vamos avançando por aqui. E galera, lembrando, já tô preparando aquele vídeo, usar um resumão com tudo que vai tá chegando na nova atualização, nas mudanças no mapa, a gente testando, os personagens e etc. Então, como eu gosto de fazer aquele vídeo bem completo, pra gente poder pegar o máximo de informação, verificar enchendo linguiça. Ó, o cara... Olha, 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 analógico assim. Procurando alguém pra ruxar. Esse tá no faro. Esse tá no faro do capa. O maluco está em... Meu Deus do céu, o bicho foi pular pra quê, meu Deus? Foi pular pra dar capinha, tomando a cabecinha. Ó, tem mais um... Deixa eu pegar... Vaza daqui, mano. Tem três pessoas aqui, rapaziada. Vaza, 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 vaza... Calma aí. Tem um alucão aqui, já peguei esse daqui, já se movimenta. Tem mais três pra cá. Meu Deus do céu. Deixa eu movimentar pra cá que... Meu... Não sei o que... Mano, não sei nem o que eu falo aqui. Meu Deus do céu tanta gente, rapaziada. Chegou aqui. Legal que tá todo mundo escondido, né? Os famosos cracudos, parasita de pique Tá tudo escondido, cada um num buraco Só no cheira-cheira Deixa eu quebrar isso aqui Meu Deus, tá... Que isso, gente? Os caras tão dando bimbada ali Meu Deus do céu, tá se multiplicando? Meu, rapaziada, os caras tão dando bimbada ali, rapaziada Tá se multiplicando aqui, feito coelho O que que é isso? Deixa eu movimentar pra cá Deixa eu dar uma movimentada Porque o negócio não tá bom pra mim aqui não, rapaziada A galera tá na maldade aqui Ó, o rei da partida tá ali na frente Acabou de ativar Ele... Opa, tem mais uma pessoa pra frente Deixa eu subir pra poder pegar o high ground Que eu não sei o que tá acontecendo aqui não, galera Alguma coisa tá... Tá errada aqui Porque não é possível que tenha tanta gente aqui, moleque Ó, tem um cara ali escondido Meu Deus do céu, o que é isso? Tá de sono, é só esperar cair? Só esperar? Caiu com a bundinha de fora Mira aqui na... Pô, legal que a mira bateu na pedra, né? Se escondeu com a bundinha, né? Vagabundo Tá com medo de tomar uma dedada e gostar, né? Safado Já tomou aqui uns 80 e pouco de dano Finalizei esse daqui Pelo amor de Deus Que que é isso? Meu Deus Eita porra! É campeonato? Que que é isso, galera? Mano Tem um cara ali Calma aí, dá uma rajada dela pra cá O cara tá roubando minha kill, rapaz Ah, mano, o cara roubou minha kill Pô, ainda bem que ele ficou girando aí Pra tentar dar capa igual imbecil Tomou no caneco Esse aqui tá tentando fugir Pelo amor de Deus Que que é isso, rapaziada? É campeonato Que que é isso? Tinha um cara caído Já roubei ele a kill Eu não tô entendendo nada Eu simplesmente não estou entendendo nada Cara, o mapa todo tá aqui, galera O mapa todo tá aqui, rapaziada Tem um cara ali Acabou de cair Tá, calma lá Galera, eu vou ter que pegar meu carro e vazar daqui Porque simplesmente Tá parecendo um filme de ação, mané Tá parecendo um filme do Schwarzenegger e do Stallone Que todo filme ele mata uns mil bandidos, né? Já, já, já perceberam isso nos filmes? Mano, o cara ele mata um bandido Surge cinco Tá igual aqui no Free Fire, meu Não, você pode ver que eu não tava encontrando ninguém, mané Do nada Do nada começou a brotar vagabundo, meu filho Rapaziada, os cara tá brotando Dentro do esgoto, né? Que nem é possível Onde é que essa galera tava escondida, rapaziada? Do nada surgiu 15 pessoas em pique, moleque Do nada Já rotacionei Rotacionei essa ideia Já rotacionei pra cá Pra gente poder dar uma Ó, o rei da partida tá ali O maluco O cara, meu Deus do céu Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo aqui, galera Porque eu Eita peste Calma aí Que tanto rei da partida é esse? Que que é isso? Vou Ô, meu Eita, meu Deus do céu Taca gelo pra cá Eu não sei porque tem tanto rei da partida aqui, né? Não faz sentido Era pra ter um só O jogo tá ajudando os caras A conseguir a coroazinha de rei, né? Mas, cara Que que é isso, galera? Eu nunca vi isso na minha vida Cara, é campeonato isso daqui Só pode ser Tá valendo diamante essa partida Porque tinha mais de 20 pessoas aqui Valeu pelo like aí, doidão Ó, tem dois ali Analógicozinho de cara pênis na mão Dei uma deitadinha nesse primeiro aqui Vai Ué? Que que é isso, gente? Não era amigo, não? Tá legal Só analógicozinho de cara pênis na mão, né? Vai tomando dosada Ah, dosada não Tô de cara De... Ah, coisada Valeu, otário Tamo junto Fica aí tentando dar capa, seu babaca velho Eu chego e te destruo na bala É disso que eu gosto Jogador de Free Fire é burro e ignorante Eles ficam tentando dar capinha De cara pina na mão na analógica Eu chego em rabo sem dó Enfiando no caneco Eu não tô nem aí Eu te boto aí no chinelo Vai Só no vapo, vapo E toma no caneco Jogadorzinho de Fire Não mexe com meu Free Fire, não mexe Fica aí tentando dar capinha Jogadorzinho de Free Fire Mas enfim, galera Além de adições no mapa, etc Também temos outras coisas Que vão ajudar demais Que no caso é o nerf do Tatsui Que vai ser nerfado mais uma vez Então você já pode aí, ó Soltar até fogos Vou voltar pra cá Pra gente poder ir na maquininha ali Porque eu vou comprar toquinho de caçada Pra marcar esses últimos logo E facilitar a minha vida, né? Então você já pode soltar fogos aí Fazer festa Que mais uma vez o Tatsui Vai ser nerfado, moleque Cara, eu simplesmente não tô entendendo O que é que a Garena faz Porque praticamente em toda atualização Deixa eu olhar o mapa aqui Tá, o Cocôzão Ele tá ali escondido Não, ele tá ali Parece que ele tá se movimentando Na direção da maquininha Eu acho que ele vai rever o amigo Vamos se movimentar pra cá Pra gente poder ir atrás dele Eu não entendo Porque praticamente em toda atualização Se você for ver A Garena, ela tá mexendo Nos mesmos personagens Como se ela esquecesse Que existem outros personagens Por que que ela não remove logo O personagem do jogo, né? O cara conseguiu rever o amigo Beleza, mas que o pra mim Show de bola É disso que eu gosto Tipo, não faz sentido Por que que em toda atualização Ela tá nerfando os mesmos personagens? Porque não chega e remove logo Essa porcaria de personagem, pô E dá atenção pros outros, pô Pra que que fica toda vez Mexendo no mesmo personagem? Tipo, é bom nerfar? Sim, é ótimo Mas não vai adiantar de nada Toda atualização é nerfada Sonia ou Tatsuya E a Garena continua utilizando Não faz o menor sentido Opa, aquele mesmo otário de... De... Pique lá, né? Ele perdeu da primeira vez pulando E agora pulou de novo Ele acha que se pulava O capa vai encaixar, né? Se ficar pulando O capa encaixa, meu amigo O Enzo de oito anos falou E se ele falou, é verdade Então tá, né? Você que sabe aí Quer ficar tentando dar capa Provavelmente é teu Então, o Tatsuya vai ser nerfado É ótimo, muito bom Vai ajudar bastante Mas isso não vai impedir As pessoas de usarem A galera vai continuar usando Assim como é a Sônia Que já foi nerfada um milhão de vezes E a rapaziada continua utilizando Então, era mais fácil Eles removerem o personagem do jogo Dar uma desculpa qualquer e remover Do que simplesmente ficar nerfando Porque não vai adiantar de nada Ó, o último cara tá aqui Vai tomar aquela dosada, ó De Sôniazinha Caiu fedendo, então, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o likezão Dá uma olhada nesse próximo vídeo Que eu tenho certeza Que você vai gostar demais do conteúdo Comenta aí o que você achou Muito obrigado por assistir Tô esperando vocês amanhã No próximo vídeo Fui